Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que comi graças a Deus tudo bem gente, tô muito contente que choveu gente, ai tá uma maravilha viu, deu uma esfriadinha, tá uma delícia agora o tempo. Pessoal, eu agradeço a todos vocês, viu gente, pelo carinho de vocês, pela atenção que vocês têm dado, um grande abraço no coração de cada uma e vamos para os abraços que o tapete hoje vai ser meio demorado, viu? Então vamos lá, vai para Milda Ramirez, Gildete Conceição dos Santos, Cruz das Almas, Bahia, Jane Albino de Castro, São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, Maria Elita, Vera Nojosa, Pacatuba Ceará, Hidalva, Marina de Souza Oliveira, Dirce Góes, São José do Rio Preto, São Paulo. Então um grande abração no coração de cada uma de vocês, viu gente? Então vamos lá, deixa eu pôr esse caderno aqui gente, porque hoje nós vamos fazer uma passadeira, uma passadeira muito fácil, muito bonita e também dá para vocês fazer assim, fazer o joguinho de cozinha. Eu vou ensinar a fazer a passadeira, mas aí depois vocês podem fazer o tapetinho, que aí o tapete é menor, fica mais fácil vocês fazerem. Então vamos lá, vou só abaixar a câmera. Agora, pessoal, nós vamos usar quatro quadros, vocês podem escolher aí o tecido que vocês quiserem para fazer os quatro. Esse meu aqui eu estou usando tricoline para fazer os quadros. Nós vamos usar quatro, ele está dez por dez. E vamos usar quatro quadrinhos, seis por seis, porque as faixas vai ser de seis centímetros, então os quadrinhos tem que ser de seis centímetros. Vai ser quatro também. Aí vocês põem uma cor assim que, para destacar, né? Porque se pôr uma cor que não destaca, vai ficar feio. Então eu pus esses aqui porque ele vai dar um destaque, né? E vou usar uma faixinha. Vocês podem pôr a faixa cor que vocês quiserem, pode ser pedaço. Eu vou usar esse pedaço verde que eu tenho aqui. Vai dar para fazer tudo que eu preciso com esse pedaço aqui, ó. Ela está com seis centímetros também de largura. Então nós vamos começar. Deixa eu só chegar aqui mais para cá para vocês verem. E já vou ligar a máquina. Nós já vamos começar. Então, eu vou pegar esse quadrinho aqui, ó, e vou pôr, vou pregar a faixinha nele. Nós vamos pregar de um lado só. Aí eu vou pôr direito com direito. Aqui, vou passar uma costura aqui, ó. Aí, vamos cortar aqui. Aqui, ó. Fiz só isso aqui, ó. Tá vendo como ficou? A gente já pode fazer uns quatro de uma vez. É só de um lado que nós vamos fazer isso aqui. Agora, eu vou pregar um quadrinho desse aqui, um pedaço aqui na ponta, ó. Ó, nós vamos pregar aqui. Por isso que tem que ser seis por seis os quadrinhos. E a faixa tem a mesma largura. Se vocês pôr faixa de cinco, vocês põem o quadrinho de cinco. Vamos vincar aqui, pra ficar bonitinho. E agora nós vamos pregar aqui, ó. Ó, nós vamos fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Então, o bom é ficar certinho aqui, ó. Pra ficar bonito, ó. Vou pôr aqui, ó. Eu não vou... Eu vou pôr a costura deitada. Vou pôr um pra cada lado. Deixa eu pôr um pouquinho pra não sair do lugar. Já vou até cortar aqui, ó. Por isso que eu falei pra vocês. Vai gastar pouquinho a pasta pra fazer isso aqui. Então, qualquer pedacinho que vocês tiverem, dá. Aí, agora a gente vai passar a costura aqui. O bom é ficar bem certinho, viu, gente? Costura com costura lá embaixo. Esse aqui a gente vai montar um quadro. Depois é que nós vamos pôr lá. Aí, ó. Ficou certinho. Pode deitar tanto pra dentro. Aqui, ó. Ficou assim, ó. Nós vamos ter que fazer os quatro quadros desse jeito. Tudo igual. Agora, eu vou fazer os outros três aqui. E já mostro pra vocês. Pessoal, já terminei de unir todos. Passei e acertei as beiradinhas tudo. Vocês acertam todinho pra eles ficarem certinhos. Pra na hora da gente unir, não dar trabalho. Então, vamos lá. Ó, nós vamos pegar o seguinte. Vocês pegam esse que tem essa pontinha pra cima. O quadrinho, vamos colocar assim. Deixa eu ver se o jeito vai ficar melhor pra vocês verem. Como que eu vou fazer. Aqui, ó. Vou pôr um pra lá e um pra cá. Vocês fazem isso aqui, ó. Um diferente. Olha aqui, ó. Vai desse jeitinho. Agora, nós vamos pegar o outro e vamos pôr um de cá, ó. Ó. E o outro de cá, ó. Tá vendo? É só isso aqui. Por isso que é bom os quadros. Tá certinho. Pra dar certinho. Quer ver? Deixa eu afastar pra vocês verem. Aí, como que ficou, ó. Tá vendo? Formou aqui essa figura com esse verde, ó. Agora, a gente vai unir pra vocês verem como vai ficar bonito. Vamos unir aqui esses dois. E agora, esses dois, ó. Tem que marcar certo. Se tem que unir certinho, gente. Não depois, fiquei amado. E aí, ficou assim agora. Agora, ficou assim, ó. Ó, ó. Só tem que inverter. Aqui, ó. É assim. Tá vendo? Os dois vermelhinhos ficam no centro. E dois pro lado de fora. Então, deixa eu dar uma acertadinha aqui. Que aqui não ficou muito bem certo. Aqui, ó. Agora, eu vou unir esse com esse, ó. Aqui também não ficou certinho, não. Vou ter que acertar. Agora, eu vou colocar aqui o centro certinho, ó. Porque o importante, gente, é esse centro aqui ficar certinho. Os laterais não tem problema. Aqui. Vai sobrar um pouquinho, não tem problema, depois a gente acerta. Então, vamos passar a costura. Tá meio longe, né? Vou tirar o pivete. Até que a minha costura não tá certa. Só um quadro aqui. Ficou o ovo, não ficou certo, ó. Tava, tava torto. Olha como ficou. Agora, gente, eu vou ter que dar uma passadinha nisso aqui pra ficar certinho. Pra nós já começar a montar a passadeira. Que vai ser esse quadro. Eu vou lá passar e já mostro pra vocês. Pessoal, já passei. Olha como é que ficou. Olha aqui. Deixa eu só suspender um pouquinho aqui pra vocês verem. Olha que lindo que ficou, gente. Ficou isso aqui, ó. Agora, nós vamos pôr aqui na passadeira. No forro. Vamos pôr no forro. Esse forro meu está com um metro. Mas vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem. E ele está com 44 de largura. Eu queria com 45, mas não deu. Não deu com 45. Então, vamos centralizar essa aqui agora no meio. Mas é, com 44 deu. Com 44 deu. Então, ela está com 44 por um metro. Vamos pôr isso aqui nos alfinetes pra ficar certinho. Os biquinhos certinho. Os biquinhos certinho. Aí, como que ficou, gente. Ó. É desse jeito que vai ter que ficar no centro. Agora, a gente vai pôr as faixinhas. Então, vamos lá. Ó. Eu vou pôr desse lado e desse lado. De dois lados. Eu vou pôr aqui e já mostro pra vocês como vai ficar. Ó. Agora, eu queria pôr esse verde. Mas eu acho que esse verde aqui não vai dar. Deixa eu ver aqui depois se vai dar lá. Eu acho que esse verde ia ficar bonito aqui, ó. Eu vou precisar de duas dessas. Deixa eu ver. Se uma dessa aqui der. Eu tenho três. Eu acho que vai dar. Eu vou pôr esse aqui. Esse verde. Ah, vou pôr o verde. Pôr o verde. Ó, vocês aí vêm só até aqui. Agora, nós vamos cortar. Certinho aqui. E vamos fazer o outro lado. Aí, vamos virar e vamos fazer esse lado aqui. Esse pano não tem a ver. Aí, vamos fazer esse lado agora. Cortar a linha de baixo. E agora, ela vai pro outro lado. Aí, agora, nós vamos vincar isso daqui. Vou tirar daquela alfinete. Vou pôr o alfinete aqui, ó. Vamos pôr o alfinete. Vamos pôr o alfinete pra ficar espichadinho, gente. Certinho. Porque, ó, que nós vincar outra agora. Não dá, não fica enrugado depois. Aí, como ficou. Olha aqui pra vocês verem. Deixa eu passar um pouquinho. Aí, vocês vão fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Fazer dois lados. Se eu fizesse esse lado, eu faria esse. Mas eu peguei esse daqui e vou fazer pelo lado. Agora, o que que nós vamos fazer? Vamos fazer a faixinha agora. Vamos pôr o outro. Vamos fazer o outro lado. Deixa eu ver aqui. Porque eu não sei costurar do outro lado. Agora, aqui, ó. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Só que vocês olhem pra ver se essa faixinha aqui, quando virar, ela vai dar, ó. Ela tem que dar. Então, eu vou passar a costura aqui. Agora, aqui, gente. Eu vou vir só até aqui. Por enquanto, eu vou vir só até aqui. Mas essa faixinha, então, eu vou marcar aqui. Eu vou tirar aqui. Pronto. Tirei aqui que a gente vai marcar isso aqui, ó. Vocês vão pegar essa faixinha aqui e pôr ela aqui, ó. Desse jeito, ó. Tá vendo? Agora, nós vamos marcar isso aqui. Deixa eu pegar um risco. Ó. Eu vou passar um risco aqui, ó. Bem do ladinho aqui, ó. Isso aqui, nós vamos fazer. Agora, nós vamos fazer lá do outro lado. Vamos fazer o outro lado. Fazer o outro lado. Não é difícil esse tapete, gente. É só prestar atenção. Ele é muito fácil para a boca. Aí, agora, fecha aqui de novo, ó. Vamos tirar. Pronto. E vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos do outro lado. Marcar aqui, ó. Ficou assim, não ficou? Agora, a gente vai levantar isso aqui. Vamos colocar um alfinete. Porque esse aqui a gente vai fazer depois. O outro lado também. Vamos colocar um alfinete aqui. Deixa eu ver. Tem que levantar um pouquinho mais aqui. Deixa eu ver. Vou colocar um alfinete aqui. Aí, vamos pôr um alfinete. Agora, nós vamos fazer esse lado aqui. Só que eu deixei passar um pouquinho aqui, ó. Vai ter que descortar aqui um pouquinho só. E aqui também, tá vendo? Aqui, ó. Pegou fora. Pegou fora. Esturou fora aqui. Só um pouquinho, passou. Aí, voltei aqui, ó. Agora, a gente vira lá. Aquela parte lá pode virar. Deixa eu colocar o alfinete aqui. Aí, agora a gente vai fazer esse pedaço aqui que nós marcou. Ó. Vamos mexer esse pedaço. E deixa que lá pra depois. Agora, pode pôr em qualquer cor que você tiver. Pode pegar o retalho menor. Pode ser retalho mais largo, retalho mais estreito. Então, não tem problema, qualquer largura. Vou cortar um pouquinho maior, porque vai que na hora que eu virar ele não dá. Aqui, ó. Virou aqui. Vincou. Vamos pôr o alfinete pra ficar espirtadinho, gente. Agora, vamos lá, de novo. Vocês deixam em cima e nem é dessa isca. Não deixa faltar, não. Agora, vamos pôr outra cor. Deixa eu ver que cor que eu vou pôr aqui. Vou pôr esse aqui mais escuro agora. Agora, vamos pôr aqui. O alfinete, ó. Aí, agora eu vou encher todo esse pedacinho aqui. Já mostro pra vocês. O alfinete saído. Pessoal, terminamos. Agora, esse lado. Olha aqui como ficou. Terminei aqui. Aquela faixa. Agora, nós vamos lá pro outro lado. Vamos deixar esse pedaço aqui, por último. Vamos pegar aqui. E aqui é a mesma coisa. Agora, aqui fica viradinho pra lá. Aqui. Nós vamos pegar outra faixinha aqui. Deixa eu ver se aqui não passou. Também passou um pouquinho. Vocês não deixam passar, não, viu? Porque senão, depois tem que desmanchar. Agora, nós vamos fazer, pregar outra faixinha aqui. E o que eu vou pôr aqui. Esse azul aqui tá tão largo. Mas eu vou pôr assim mesmo. Vou pôr aqui. E aí Aqui, ó. Agora, vamos pôr o alfinete aqui. Sempre que vocês for pregando uma faixinha, vocês vai tirando o alfinete e vai pondo. Vai seguindo ele pra frente, ó. Que aí fica espechadinho. O alfinete muito preparado. Aí, agora vamos pôr a outra faixinha. Agora, eu vou encher todo esse lado aqui, ó. Aí, nós vamos pregando aqui até chegar aqui. Agora, que eu pregar aqui, nós vamos pro lado de lá. Pessoal. Agora, ó. Terminamos essa parte. E essa daqui. Agora, o que a gente vai fazer? Sabe esse pedaço aqui que a gente alfinetou? A gente vai tirar o alfinete agora. Aí, agora vamos virar ele. Ó. Tá vendo? Só que antes da gente virar aqui, nós vamos ter que vir aqui. E acabar de pregar aqui, ó. Acabar de pregar essa parte que a gente não pregou. Deixa eu alfinete aqui. Aqui, nós vamos vir aqui. Pregar certinho aqui agora, ó. Pronto. Agora, nós vamos virar aqui pra vincar ele. Aí, agora vamos pôr o alfinete aqui. Porque senão ela não vai parar. Pra ficar certinho. Aí, vai ficar assim, ó. Tá vendo como ficou? Agora, nós vamos pregar as faixinhas aqui, de fora a fora. E aquele lado de lá, a gente deixa pra depois. A gente faz lá depois. Vamos fazer aqui. Ah, deixa eu achar uma faixa que vai dar certo aqui. Porque agora isso é importante. Precisando uma faixa que dá certo. Aqui. Essa verdinha aqui mesmo. Que vai dar certo. Deixa eu ver se tem uma ou outra comprida. Olha, eu vou pôr essas do clarinho aqui, ó. Ela tá cortada meia torta, né? Deixa eu dar uma acertadinha nessa faixinha aqui. Se eu quebranei essas faixas desse jeito. Então, tá cortada torta, né? Olha aqui, ó. Só pra dar uma acertadinha aqui. Aí. Aí. Bom, depois a gente tira depois. Então, vamos lá. Vamos pregar essa faixa aqui. Agora, ela vai ter que deixar passar um pouquinho pra fora lá, ó. Senão, depois, a hora que virar aqui, ela não dá. Deixa eu dar mais pra perto agora. Olha aqui. Se não tiver uma faixa comprida, pode emendar. Não tem problema. Agora, vamos pôr o alfinete de novo. Porque, como essas faixas são compridas, a gente tem que ir colocando os alfinetes. Porque, senão, não fica espichadinho. Tem mais um aqui. Aí. Agora, vamos pra próxima faixa. Pode pôr em qualquer uma. Vou pôr agora essa azul. Se ela der, eu vou pôr essa azul aqui, ó. Vou pôr essa azul. Então, agora, eu vou encher todo esse lado aqui. E, depois, nós vamos pro outro lado. Pessoal, terminei esse lado, ó. Olha aqui. Esse está pronto. E esse aqui. Agora, nós vamos fazer o outro lado a mesma coisinha. Aqui, girar os alfinetes daqui, esse pedaço. E vamos pregar aqui também, ó. Aqui, já porque já está virado. Mas, nós vamos pregar essa parte aqui, ó. Então, vamos lá. Mesma coisinha do outro lado. Vou pôr retinho aqui, pra não ficar tudo. Vamos lá. Agora, virar aqui. Pôr os alfinetes do mesmo jeito. Porque, se não pôr os alfinetes, depois fica torto. Tá vendo? Agora, eu vou pôr aqui os alfinetes. Vou encher esse outro lado todinho aqui, ó. Vou vir aqui, ó. Todinho aqui, até encher. Eu vou encher aqui e já mostro pra vocês. Pra gente fazer o acabamento. Pessoal, terminei tudo. Olha como ficou. Agora, nós vamos fazer o acabamento. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui esse cinza. Não sei se vai ficar bom, não. Mas, eu tenho bastante retalho desse cinza. O acabamento, gente, ela é igualzinho com os outros. Os outros tapetes, viu? Aí, eu vou ter que trocar a linha. Deixa eu ver. Não, acho que vai dar. Vamos ver. Se essa linha ficar muito escura, eu vou ter que trocar. Não, acho que vai dar. Aí, como tá ficando. Pessoal, agora nós vamos fazer o outro lado. Eu fiz os dois lados maiores. Agora, nós vamos fazer o lado menor. É do mesmo jeitinho, ó. Põe aqui, vira pra dentro e passa a costura. Cortar aqui no tamanho certo. Vira pra dentro. Agora, aqui é só puxar, ó. Puxa aqui, ó. O canto já fica pronto, ó. Agora, a gente já vai virar. Aí, vamos rebater. O capete já não é difícil. Só é demorado, porque é grande, né? Mas, mesmo assim, faz rapidinho. Joga pra dentro, ó. Faz isso aqui. Pronto. Esse lado tá pronto. Ó, agora eu vou fazer o outro lado e já mostro pra vocês, que aí já tá terminando. Pessoal, terminei o tapete. Olha como ficou bonito, gente. Olha aqui como ficou lindo, ó. Tá vendo? Se você quer fazer uma passadeira pra sua cozinha, aí, ó, usando retalhos, aí, ó. Aí, ó. Todo tipo de retalho eu pus aqui, ó. E se você quiser, pô, vamos pôr cada faixinha dessa, um lado, pôr uma cor. Um, esses aqui tudo é azul, aqui, pôr de verde. O meu eu fiz tudo misturado, aí, ó. Procura aí pôr mais verde, porque o centro é verde, né? Mas, mas ficou assim mesmo, aí, ó. Tá vendo? Aí, acho que ficou bom. Viu? Eu acho que vocês vão gostar, sim. E fácil de fazer, não é difícil, viu, gente? Olha que já mostra mais de longe, um pouquinho. Pra vocês, e olha como é que ficou bonito. Isso aqui na cozinha fica show, viu, gente? Ficou um show na cozinha. Então, gente, vocês façam aí. Vocês vão gostar. Muito fácil de fazer e muito lindo, viu, gente? Então, tchau. Um beijão no coração de cada uma de vocês. Vocês ficam todos com Deus.